Kondo-san? Branca de Neve e Espirro partem em busca da Pedra da Realidade para salvar o príncipe que está preso em um globo de neve. O caminho é longo até chegarmos à cratera adormecida. Verdade, é melhor nós levarmos comida. Branca de Neve e Espirro pararam em uma vila pela qual estavam passando para pegar água e comida. Acha que podemos pegar a Pedra da Realidade? Não se preocupe, Branca de Neve, definitivamente vamos pegá-lo e libertar o príncipe. Branca de Neve e Espirro estavam cansados e famintos de tanto caminhar, então fizeram uma pausa. Neste momento, uma carruagem se aproximou. Olá, pessoal. Eu estou sem água. Vocês teriam um pouco? Temos bastante água. Pegue um pouco. Eu viajei de longe. É melhor eu descansar um pouco por aqui. O homem disse que era um vendedor de itens únicos. Eu tenho coisas raras para vender. Que tipo de itens são esses? Por exemplo, já viu uma vela que nunca se apaga? E um relógio que nunca para de cantar? Ah, isso é muito interessante. Ele disse que conhecia muito bem aquele lugar e poderia levá-los ao seu destino. Muito obrigada. Ainda temos um longo caminho a percorrer. Espere eu descansar um pouco e então nós partiremos juntos. Sim, é claro. Eu também vou tirar uma soneca. Não se preocupe, meu príncipe. Certeza que vou conseguir tirá-los desse globo. O vendedor abriu os olhos e falou consigo mesmo. Há um homem dentro do globo de neve? Um príncipe. Como é possível? Branca de neve estava cansada e foi dormir. É o meu dia de sorte. Posso fazer uma fortuna com esse globo. Isso foi muito fácil. Quando acordaram, perceberam que nem o vendedor nem a carruagem estavam ali. O vendedor se foi. Ele disse que nos ajudaria. Ai, não. O globo sumiu. Ele levou o globo. O quê? Ele roubou o globo de neve? Nós devemos alcançá-lo. Nós não conseguiremos pegá-lo a pé. Naquele momento, viram um cervo saindo da floresta. Olá. Nós estamos com problemas. Você pode nos ajudar? Por favor. Quando Branca de Neve explicou a situação, o cervo os pegou nas costas e correu atrás do vendedor. Isso! Estamos chegando perto. Mas como a gente vai impedi-lo? O cervo sabia o que fazer. O que o cervo está tentando fazer? O que é isso, seu cavalo estúpido? Oh! Ai, não. O globo. Temos que pegá-lo. Eu peguei. Graças a Deus, o príncipe está bem. Você salvou a vida dele, Espirro. Estou grata por sua ajuda. Socorro! Me salve! Por favor! Branca de Neve e Espirro agradeceram ao cervo por ajudá-los. E o cervo seguiu seu caminho. Chegamos na cratera adormecida. Mas que fumaça é essa? Não me parece coisa boa. A caverna está bem ali. Vamos entrar? É a entrada de uma cratera muito profunda. Sim, vamos ter cuidado. Nem sinal do gigante que o mago nos avisou. É melhor ficarmos quietos. Viemos longe demais. Onde está essa pedra da realidade? Olha, tem uma coisa brilhando ali. Sim, aí está. A pedra da realidade. No entanto, eles não contavam com a lama borbulhante que estava impossibilitando a passagem. Você espera aqui. Eu vou pegar a pedra. Tá bom. Tenha cuidado. Que pedra maravilhosa. Justo quando Espirro estava prestes a pegar a pedra. Mas o que está acontecendo? Socorro! Socorro! Caramba! É o gigante! O gigante pegou Espirro e foi embora. Ei, você! Gigante da cratera! Solta o meu amigo! Branca de Neve se perdeu tentando encontrar Espirro em um labirinto dentro da cratera. Ai, não! Eu estou perdida! O que eu vou fazer agora? Nesse momento, Branca de Neve ouviu uma voz. Eu não sei o que você está fazendo aqui, mas eu vou te ajudar. Branca de Neve olhou em volta para descobrir de onde vinha o som. Quem é? Onde você está? Estou aqui! Olhe para baixo! A toupeira enfiou a cabeça para fora de um buraco. Branca de Neve ficou surpresa ao vê-la. Branca de Neve explicou que ela e seu amigo vieram buscar a Pedra da Realidade, mas o gigante sequestrou seu amigo. Por favor, me ajude! Eu preciso salvar meu amigo daquele gigante. Hum, então o gigante sequestrou seu amigo. Isso não é bom! O que você quer dizer? O que o gigante fará com ele? Devemos salvá-lo antes que o gigante transforme seu amigo em ouro. O quê? O gigante vai transformar o meu amigo em ouro? Eu sei onde está o gigante. Me siga! Então Branca de Neve seguiu a toupeira e foram para longe da caverna. Será que Branca de Neve conseguirá salvar seu amigo do gigante? Conseguirão sair da cratera com a Pedra da Realidade? Descubra quando assistir nossa próxima história chamada Pedra da Realidade. Quando o espirro foi levado pelo gigante que vivia na cratera adormecida, Branca de Neve fez amizade com uma toupeira que se ofereceu para ajudá-la a encontrá-lo. Ela seguiu a toupeira de perto enquanto atravessavam a caverna. É ele! Aí está o gigante! O que ele está fazendo? Ele está tentando pegar morcegos. Ele precisa deles para transformar o seu amigo em ouro. Mas onde está o espirro? Eu não vejo ele. Nesse momento, ouviram um pedido de ajuda. Socorro! Alguém me tire daqui! Essa é a voz do espirro. O som está vindo bem dali. Espirro! Não tenha medo! Eu vou tirar você daí! Depressa! O gigante vai me transformar em ouro! Enquanto o gigante se ocupava pegando morcegos, Branca de Neve tentava abrir a tampa de onde seu amigo estava preso. É muito pesado! Eu não consigo levantar! Devemos tentar outra coisa! Nossa! Uau! Você cava muito rápido! Nossa, toupeira! Você é incrível! A toupeira finalmente o alcançou pelo túnel que cavou. Vamos, siga-me! O gigante pode voltar a qualquer momento! Espirro seguiu a toupeira pelo túnel que ela havia cavado. E ele foi salvo. Vamos sair daqui antes que o gigante nos veja. Rápido! No entanto, o gigante ouviu suas vozes e os viu tentando escapar. Oh, não! O gigante nos viu! Corre! O gigante os perseguiu dentro da caverna. Ele está se aproximando! Corre mais rápido, Espirro! Estou sem fôlego, Branca de Neve! Nós anões só podemos correr distâncias curtas! Cuidado com a lama fervente! Ei, talvez possamos nos livrar deles aqui! Ei, morcego! Vocês podem nos ajudar? Eles são boas pessoas! Por favor! Os morcegos voaram cercando o gigante! Vamos! Rápido! O gigante caiu na lama fervente! Bem feito pra ele! Obrigado, morcegos! Espero que o gigante tenha aprendido a lição! O gigante lutava para sair da lama fervente! Vamos sair desse lugar antes que o gigante saia da lama! Sim! Vamos pegar a pedra da realidade agora! Enfim, conseguiram pegar a pedra da realidade! Nós pegamos a pedra, meu príncipe! Logo você estará livre! Sim! Agora precisamos encontrar a bruxa! Muito obrigada, Toupeira! Sua ajuda foi de muito valor! Nunca vou esquecer isso, amiguinho! Você salvou minha vida! Espero que você consiga libertar o seu príncipe desse globo de neve! Depois de uma longa jornada, Branca de Neve e seu amigo chegaram ao Castelo da Bruxa! Temos que tomar muito cuidado, Espirro! Este lugar é muito grande! Onde será que está a bruxa? Me siga por aqui! E eles subiram escondidos! Acorde, Espelho! Acorde! Vamos conversar! Por que você vai falar com o Espelho da Bruxa? Espelho! Onde está sua dona? A bruxa! Me diga agora! Branca de Neve ficou brava quando o Espelho disse que ele era um servo leal da bruxa e nunca iria ajudá-los! Ah, é mesmo? Então, eu acho que vai ser muito legal quebrar um Espelho malvado! O Espelho, ouvindo a ameaça de Branca de Neve, se assustou e confessou que a bruxa tinha ido à floresta colher algumas ervas! Então ela está na floresta! Vamos lá! Por um segundo, eu achei mesmo que você iria quebrar o Espelho! Eu sabia que o Espelho não responderia a minha pergunta, então dei a ele algum incentivo! Na verdade, os bandidos são covardes! Nós temos que fazer a bruxa olhar para a pedra da realidade! Sim, a pedra só funcionará desse jeito! Então, como nós faremos isso? Eu tenho uma ideia, mas primeiro vamos achar a bruxa! A bruxa estava ocupada colhendo ervas na floresta, como o Espelho havia dito! Eu acho que eu consegui todas as ervas que eu preciso para minha nova poção! Olhe, ela está ali! Está colhendo ervas! Sim, eu estou vendo! E agora, o que eu faço? Eu confio o príncipe a você, mas por favor, tome cuidado! E o que você vai fazer? Me siga! Não saia do meu lado! Cuidado! A bruxa pode nos ver! Branca de Neve aproximou-se da bruxa e gritou... Ei, bruxa! Olha aqui! Olha só, Branca de Neve! Que prazer em te ver de novo! Nossas intenções são honestas, só queremos fazer um acordo com você! Um acordo? Quer fazer um acordo comigo? Mais que atrevida! Como ouça, Branca de Neve! Opa! Esse passou raspando! A bruxa vai nos pegar! Eu tenho um ótimo negócio pra você! Te dou o coração de diamante se soltar o príncipe! Coração de diamante? O coração de diamante é o mais valioso do mundo todo! A bruxa aceitou a oferta de Branca de Neve, mas queria ver o diamante primeiro! Se você estiver dizendo a verdade, eu vou pegar o diamante e remover o feitiço do príncipe! Mas se você estiver mentindo... Sim! Então concordamos! Aqui está! Olhe com atenção! Ei! O quê? Espera! Isso nem é um diamante! Ai! O quê? O que é isso? Os meus olhos! Socorro! O quê? O globo! O que está acontecendo? O feitiço está quebrado! O príncipe está livre! Viva! Nós conseguimos! Eba! Me tirem desses espinhos! Socorro! Branca de Neve e o príncipe se abraçaram alegremente! Branca de Neve e o príncipe se abraçaram alegremente! Branca de Neve e o príncipe se abraçaram alegremente! Branca de Neve e o príncipe se abraçaram alegremente! Branca de Neve e o príncipe se abraçaram alegremente! Branca de Neve e o príncipe se abraçaram alegremente! Branca de Neve e o príncipe se abraçaram alegremente! Branca de Neve e o príncipe se abraçaram alegremente! Branca de Neve e o príncipe se abraçaram alegremente! Branca de Neve e o príncipe se abraçaram alegremente! Branca de Neve e o príncipe se abraçaram alegremente! Legenda Adriana Zanotto